Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, espero que vocês estejam bem, com muita saúde, se cuidando com relação às medidas preventivas com relação a essa pandemia que ainda estamos vivenciando, o uso de máscaras mantendo o distanciamento social e o uso de álcool em gel. Pois bem, a aula de hoje é uma aula que está na base curricular do oitavo ano, oitavo ano que já estamos estudando o período regencial. Mas professor, o que é o período regencial? O período regencial é aquele período em que, segundo a Constituição de 1824, é o período em que o cargo de imperador, o trono brasileiro fica vago. Por esse motivo, é preciso obedecer a Constituição otorgada, imposta por Dom Pedro, que determinava a formação dessa regência. Esse nome regência você percebe aí, não é? Um regente, um maestro administrador do país, que significava que ele seria um administrador do país. Nesse momento específico, a razão desse artigo da Constituição, da obediência, ou seja, o cumprimento desse artigo, por conta da menoridade de Dom Pedro II. O seu pai, que era o governante, o imperador Dom Pedro I, teve que retornar para Portugal por conta de disputas com seu irmão pelo trono português. Dom Pedro I inicialmente fez o quê? Muito bem, enviou sua filha Maria da Glória para Portugal para ser a princesa regente, pois ele sabia que seu irmão Dom Miguel estava interessado no trono. O que foi que fez Dom Pedro? Ele enviou a filha e já tinha desfeito aquela ideia de casar a sua filha mais velha com o seu irmão, isso era uma prática comum entre eles, entre a monarquia, para que pudesse deixar ali tudo em família, ele desiste dessa opção e prefere voltar para Portugal e lutar, porque percebeu que o seu irmão Dom Miguel não iria cumprir nenhum trato com ele, o único trato que, a única situação que Miguel visava era tão somente ficar no trono português. E Dom Pedro entenderia que ele seria o herdeiro natural, já que em 1826, o seu pai, Dom João VI, Cristo veio a falecer e o seu filho mais velho, que era o próprio Dom Pedro I, teria que tomar posse por conta desse conflito e por conta também de situações em que o Dom Pedro já estava com a imagem desgastada. Para complementar essa imagem desgastada de Dom Pedro I, ocorreu a morte da sua esposa, Dona Leopoldina, que seria ali uma mulher de grande importância, inclusive para a independência, eu já citei sobre isso, uma grande mulher. Ela veio a falecer e a população virou-se contra Dom Pedro, além das severas críticas sobre a sua vida pessoal, que não respeitava a Dona Leopoldina, e um fato também que não pode deixar de ser mencionado, é o assassinato do jornalista Alíbero Padaró. Naquele período ali, nas primeiras décadas do século XIX, nós tínhamos um jornal praticamente voltado para cada classe social. Tinha os jornais dos médicos, tinha o jornal da Igreja Católica, tinha os jornais do Jornal do Moderado. E esse jornalista que morreu, Líbero Padaró, fazia severas críticas ao governo imperial, ao governo Dom Pedro I. E especulou-se, então, que o assassinato de Líbero Padaró teria sido a mando do Dom Pedro I. Deu para entender? Então, a imagem dele como governante, a imagem como imperador, como marido de Dona Leopoldina, estava muito, muito prejudicada. E ele abdicou em favor do seu filho, Dom Pedro II. Dom Pedro II veio e iria tomar posse. No entanto, Dom Pedro II estava impossibilitado pelo fato de ter cinco anos. Então, esse período regencial iria ficar administrando o Brasil até que o menino, ainda chamado de Pedro de Alcântara, viesse a chegar à maioridade. É verdade? Isso. Muito bem. E tivemos aí as chamadas regências trina provisória. Regência trina com três pessoas, depois a regência trina permanente, e logo em seguida a regência una com o único governante. Vamos lá? Entender toda essa conjuntura, todos esses aspectos. Isso. Isso. Muito bem. Você vai longe, viu? Continue assim. Quando Dom Pedro... Não é? Página 230. Voltando só um pouquinho aqui. Já iniciei, só vou fazer um pequeno resgate aqui do que eu falei na aula anterior. Quando Dom Pedro I elaborou a Constituição otorgada de 1824, criou um artigo que previa, em caso de o poder executivo estar vago e da impossibilidade de o sucessor hereditário assumir a nomeação de uma regência trina, esta iria administrar até o próximo imperador ser empoçado. Com a abdicação de Dom Pedro I, o cargo estava vago, porque seu filho tinha apenas cinco anos de idade e, dessa forma, não poderia ser imperador do Brasil. Nesse mesmo período, os liberais moderados estavam bastante fortalecidos. Embora defendessem a república e fossem contrários a qualquer centralização absoluta do poder, não queriam nenhuma transformação social ou política que beneficiasse o povo. Na prática, defendiam a manutenção de poder nas mãos de uma elite política e econômica. Olha aí, as mãos de uma elite que estava sob controle político do Brasil, de uma elite política. política, é bom que vocês guardem essas informações, essas situações. Por que, professor Rogério? Isso, porque lá na frente, minha gente, quando vocês estiverem no... Isso, oitavo ano, essas informações serão de suma importância, para que a gente possa entender que a elite brasileira estava no comando, estava centralizando o poder. Iriam interferir também nessa escolha dos regentes da trina permanente. Esse nome, trina, faz referência a que são três, três administradores. Vamos lá. Os políticos que compuseram a regência trina provisória foram o senador Nicolau de Campos Vergueiro, o também senador Marquês de Caravelas e o Brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Francisco de Lima e Silva. Vamos observar aqui, no nosso link, detalhes sobre dois desses regentes. Nicolau de Vergueiro era fazendeiro de café, senador português, viveu boa parte de sua vida no Rio de Janeiro e, após a abdicação de Dom Pedro I, assumiu a regência trina provisória em 1831. Já o Marquês de Caravelas é José Joaquim Carneiro de Campos. Foi político e advogado brasileiro, nascido em Salvador, ganhou destaque por compor a regência trina provisória em 1831. Regência trina permanente, que vai de 1831 a 1835. Diz assim a regência trina permanente. Em julho de 1831, a Assembleia Geral elegeu a regência trina permanente, constituída dos deputados João Braulio Muniz e Rosé Costa Carvalho e, novamente, do Brigadeiro Francisco de Lima e Silva. O padre Diogo, Antônio Feijó, assumiu com carta branca a pasta da justiça, cabendo a ele a criação da Guarda Nacional em agosto de 1831 e o decreto que proibia a entrada de escravos negros no Brasil. Mas essa medida abolicionista, ou seja, que visava a libertação dos escravos, não será seguida como deveria, não será obedecida como deveria. Tá bom? Prosseguindo aí. A criação da Guarda Nacional teve propósitos específicos. Um deles era enfraquecer o Exército Brasileiro, que na maioria das vezes estava envolvido nos processos evolucionários. formada por oficiais e sob a liderança do Major Luís Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, a Guarda Nacional serviu de proteção à Regência UNA. Desculpe, à Agência Trina. 230 ainda, viu? 230, página 230. e como forma de repressão a qualquer movimentação e luta contrária ao regime político. Serviu ainda como instrumento para manter a escravidão no Brasil. Então, a manutenção da escravidão no Brasil. Vão ser assinados decretos, leis que visavam restringir, diminuir a escravidão no Brasil como a Lei do Ventre Livre, que a partir daquele momento que os escravos nascessem não seriam mais escravos, a partir daquela data. A Lei do Saxagenário, que quando atingisse 60 anos, aquele escravo parava de trabalhar. Mas essas duas leis não foram obedecidas, não foram seguidas à regra. O que a gente chama de lei para inglês ver. Que eles possam ver aquela lei. Está sendo colocada. Mas a prática é bem distante. A prática não existe. Deu para entender? Compreenderam? Pois bem. Na página 231, temos assim. Esse período da regência foi de grande agitação. E o Padre Feijó tomou medidas rígidas. para manter a ordem. Inclusive, solicitando a cassação da tutoria de José Bonifácio. Que liderava um agrupamento político chamado o Restaurador. E Bonifácio agitava o Rio de Janeiro com o desejo do retorno de Dom Pedro I para o Brasil. Ao poder, como queiram. Como os senadores se negaram a aprovar a medida de Feijó, este renunciou. A sua pasta, então, Feijó renunciou. Fortalecida com a queda do ministro, José Bonifácio continuou a defender suas ideias na capital, sendo por fim caçado e exilado para a ilha de Paquetá por decreto dos regentes. via-se ali uma ameaça com a figura de Bonifácio. Por quê? Porque Bonifácio era defensor da volta de Dom Pedro primeiro ao trono brasileiro e, consequentemente, as mesmas concepções autoritárias de Dom Pedro, e quase que uma quebra de paradigmas do ponto de vista institucional. Não é? A tendência agora é que o trono ficasse nas mãos de Dom Pedro de Alcântara, que depois seria chamado de Dom Pedro II. Prosseguindo aí. Nesse período, antes de voltar para o texto, no período agencial, tem um fator que vai, de certa maneira, justificar as revoltas que a gente vai estudar muito em breve, que é a falta de legitimidade. 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 Tá bom? Legitimidade. Pois bem. Então, com essa falta de legitimidade, algumas províncias, chamadas de províncias, começam a se revoltar e não aceitar o governo regencial. Pois bem. ainda na página 131. As instabilidades políticas e sociais vividas pela regência Trina desestabilizaram o governo. Várias revoltas e levantes aconteceram, o que, para Diogo Feijó, ameaçava os interesses da elite aristocrática. e poderia fortalecer os restauradores que defendiam o retorno da monarquia imperial comandada por Dom Pedro I. A solução criada foi o Ato Adicional de 1834 para fazer a alteração necessária que garantisse os interesses dessa aristocracia e estabelecesse um governo centralizado, uma regência a UNA. Dentre as principais modificações do Ato Adicional de 1834, destacamos criação das Assembleias Legislativas nas províncias. Olha aí, esse Ato Adicional aí, que vai garantir o interesse da aristocracia, da elite. Criação das Assembleias Legislativas nas províncias. Mudança de regência trina para UNA, de três para um governante, para um regente. Com o regente eleito por voto popular por um mandato de quatro anos. Extinção do Conselho de Estado e criação do município neutro, no Rio de Janeiro, que é a capital federal nesse período. Para servir de capital ao império e a manutenção da vitaliciedade do Senado. O que é essa vitaliciedade? Isso. O senador eleito só sai do poder quando morre. Essas decisões foram bem recebidas, pois acalmaram todos os segmentos da sociedade, inclusive a elite agrária, que em sua maioria compunha o Senado brasileiro. A eleição para o regente no Brasil foi um fato novo, pois nunca se havia escolhido um governante pelo voto direto, com o tempo de mandato delimitado e o padre Diego Feijó foi eleito como regente em 1835, sendo ali o regente uno. Aqui embaixo, ó, nós temos uma imagem, observamos aqui, observem aí, pronto, moedas, soldados, fardados, com seus equipamentos, com espadas, com cavalos, aliás, com o cavalo, e tem uma legenda logo abaixo disso aí, que diz assim, a guarda nacional criada durante a regência trina permanente serviu para enfraquecer o exército e para proteger os agentes. A regência una, porque você criando, só um momentinho só, pessoal, você criando uma guarda nacional que, na prática, iria competir com o exército, isso ia trazer um mal-estar, uma situação ruim dentro do exército brasileiro. Não é verdade? Isso. E percebamos que foi o exército brasileiro, possui insatisfação e pessoas insubordinadas que não queriam obedecer ao governo imperial, a Dom Pedro II, de forma mais específica. Diz assim a regência una, 232, já estou aí, 232, 232. Em obediência ao ato adicional de 1834, o ex-ministro da Justiça e senador padre Diogo Feijó foi eleito regente em votação popular. O regente enfrentou grande oposição parlamentar. Duas revoltas em pontos extremos do país ocorreram. Olha aí, a revolta, são revoltas contra o regime, contra o governo regencial. Não aceitaram. O governo regencial, falta a ele, o que que eu falei? Isso, muito bem, falta a ele legitimidade, legitimidade. Não é verdade? Isso. Oposição da igreja por ter apoiado a abolição do celibato clerical e uma grave piora da saúde, o que levou a cadeira de rodas. Não é? O que levou a cadeira de rodas. Queriam o fim do celibato que era de clerical. Esses revoltosos, o que é o celibato? É uma prática da igreja católica, tem um link aqui, que exige que seus clérigos não se casem e fazem votos de castidade, ou seja, abdiquem do sexo. Tá bom? E o... Essas duas províncias, que é chamado o nome de províncias, Pará e Rio Grande do Sul, promoveram essas revoltas. Vai acontecer revolta na Bahia e no Maranhão também. O regime ainda tentou obter maioria no parlamento criando o Partido Progressista, mas seus opositores criaram o Partido Regressista, que seria a volta de D. Pedro I, e o Progressista não queria a volta de D. Pedro I. O primeiro deu origem ao Partido Liberal, enquanto o segundo Partido Conservador. Sem meios para permanecer à frente do governo, Feijó renunciou em 1837 em favor de Pedro de Araújo, Araújo Lima, a quem convidara para a pasta do Império, agora substituto do regente. Durante o governo de D. Pedro I, as disputas políticas aumentaram, existiam ali os políticos que defendiam o ato tradicional de 1834, chamado de progressistas, e os que eram contrários ao chamado de regressistas que defendiam a instituição da monarquia imperial no Brasil. Pois bem, pessoal, eu vou parando por aqui, acreditando e esperando que vocês tenham absorvido conhecimento e que na próxima aula nós vamos prosseguir com esse conteúdo, fazendo exercícios também. Tá certo? Um forte abraço a todos, tchau pessoal e até a próxima. Tchau pra vocês.